Já pensou poder escolher a empresa da qual você vai comprar energia elétrica do mesmo jeito quando vai adquirir internet ou streaming para sua casa? Hoje isso parece distante para a maior parte dos consumidores brasileiros, mas será possível até 2026 caso o marco do setor elétrico seja aprovado na Câmara dos Deputados. O projeto de lei já aprovado no Senado prevê que todos os consumidores brasileiros possam migrar do mercado cativo para o mercado livre de energia elétrica. Isso significa que as pessoas vão poder negociar livremente a compra de energia com as empresas comercializadoras, o que não é possível no modelo atual, porque a venda de energia elétrica é o monopólio das distribuidoras. O presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Rodrigo Ferreira, explica como as pessoas poderiam escolher de qual empresa comprar energia. A partir do momento que o mercado for aberto, você vai ver comercial de televisão vendendo energia elétrica, tal qual você vê hoje comercial de televisão vendendo banco, banda de internet, telefonia celular, TV a cabo, streaming e tal. Passa a ser um produto que o consumidor, então, pode comprar livremente, vai ver uma concorrência muito grande e a busca pelo atendimento a esse consumidor fará, com uma regra clara de mercado, o preço diminuir. No modelo atual, os consumidores pagam às distribuidoras pela infraestrutura que faz a energia chegar até suas casas e pela própria energia. Com o marco do setor elétrico, esse monopólio acaba e os consumidores vão poder escolher a própria fornecedora de energia. A competitividade e diversidade de pacotes ofertados deve fazer o preço da energia elétrica cair entre 30% e 50%, estima a Bracel. Segundo o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, será possível, por exemplo, que os brasileiros escolham comprar energia de fontes renováveis, como a solar ou eólica. Cada consumidor brasileiro poderá avaliar critérios como preço, fonte a partir da qual a energia elétrica é gerada e, assim, definir a sua aquisição. Ou seja, o projeto prioriza a liberdade de escolha do consumidor, viabiliza a concorrência entre os fornecedores e incentiva também a geração de energia a partir de fontes renováveis e sustentáveis. Segundo a Bracel, apenas 10 mil consumidores brasileiros, ou seja, menos de 0,5% do total, fazem parte do mercado livre de energia. Reportagem Felipe Moura.